O arquiteto de sistemas, ele é um arquiteto que tem uma visão mais alta. Eu particularmente já assumi esse papel algumas vezes e na maioria das vezes que eu assumi esse papel eu era também um líder, um gerente do time de arquitetura. Então tinham arquitetos ali de soluções ou de software que de certa maneira eram liderados por mim, respondiam para mim. Então é muito comum porque esse é um arquiteto literalmente mais alto nível. Ele tem a responsabilidade de olhar para a conexão entre os sistemas da empresa. Ele determina como que as aplicações vão se falar, os padrões, as práticas, as tecnologias, os grandes componentes arquiteturais que a companhia vai trazer. Ah, eu vou trazer um API Gateway, por exemplo, da IBM. Quem vai cuidar dessa parceria, tipicamente, é esse tipo de arquiteto. Então ele é responsável também aqui pelas parcerias tecnológicas. Ah, nós vamos mais para o mundo Microsoft. Então é ele a figura que vai direcionar ali as certificações que as pessoas precisam tirar para ter vantagens financeiras, com a Microsoft, por exemplo. E por aí vai. Ah, vamos por uma outra parceria, vamos fazer login com esse parceiro, ou não, né? Que não queremos ter login com nenhuma empresa. Então vamos ser ali open source. O arquiteto de sistemas, né? Tipicamente a figura que tem essa visão mais estratégica, mais próxima, tá? Aí falando de TI. Mas mais próxima ali da diretoria, CTO, CIO e por aí vai, tá bom? E o último ponto aqui, como eu havia dito, né? Muitas vezes, muitas mesmo, o arquiteto de sistemas, ele é um líder dos arquitetos. Exatamente por essa ligação que ele tem com os stakeholders, os grandes stakeholders, beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí